Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boz aqui e vamos para mais um EP da minha série favorita aqui do canal, aos melhores elencos inscritos. Estou aqui hoje na conta do meu amigo Walderson e vamos gravar aqui no time dele, que é um time bem legal, um time diferente, full Borussia, time bem interessante, então já deixa o like aí, se inscreva aqui no canal e lembrando, parece aqui no canal com o seu time, é ou tendo um time muito bom, com algum diferencial ou tendo um time diferente. Nesse aqui se encaixa um time bom e também um time diferente. No ano passado acabou aqui ó, over 149 com ótimas cartas, 2019 era 88 somente, 2018 era 69. Ele quer aqui da liga do cartel de JB mano, da hora, então só pro JB, canal do JB que é bem legal e também salve a todos aqui os integrantes da liga dele, Ciclone, Mateus, o Bergzeiro até aqui também ó, quem diria, da hora galera, da hora. Ele quer sobrinho do boss, inclusive né, quem quiser virar sobrinho do boss aí, clica aí em desejamento, bem importante isso aí, vamos fazer inclusive semana que vem eu acho já, um torneio entre a gente de novo. E rapidinho aqui, se é uma bica mesmo galera, estamos aqui enfrentando hoje a Liga Imortals, então ela diz ali bem legal, a Liga bem forte né, então sempre que eu pego alguma Liga BR, o pessoal comenta assim né, manda um salve, fala que acompanha o canal, eu fico muito feliz, a gente nota que o trabalho tá sendo bem feito, então valeu aí ao El Bispo, que comentou aí e pediu um salve, ao Dinossauro que deu parabéns aqui pelo canal né, tanto do cabeça quanto o meu, fico realmente muito feliz com isso aqui, e também um salve a toda a Liga Imortals, uma Liga bem forte, parabéns aí a todos e tamo junto. Bom, mas enfim, esse aqui é o time dele ó, já tava abrindo 99, como comentei com vocês, full Borussia velho, com destaque pra mim né, é a carta do Brand, do Hazard, que cara, é uma carta muito ágil né galera, muito ágil, com um bom chute, boa velô, um over alto né, MD, o Sancho, que é bem veloz né, podia ter mais o Ford chute de longe, mas tá bom, tá, por ser o time full Borussia aqui, eu acho que até o fim do game, o Sancho vai pegar cartas melhores. Os MAs dele, dois que eu já usei né, que uso ainda na verdade, que é o Brand, que é uma carta boa, e o Royce também tá uma carta bem legal, curto ele bastante, e acho que nem vou mudar por enquanto. Colocou o Henrique Kahn como aqui meio cup do time né, que é uma carta que eu fiquei indo comprar ele ou Sabitzer, e não me arrependo de ter pegado o Sabitzer, como atacante que eu coloco o Rabban de SDS, tem boa finalização, um velo razoável ali né, falta pequena agilidade, três pontos de perna ruim, vamos ter essa Liga Imortals daqui a pouco, um contra um em doelo de ataques, e na zaga colocou aqui, esse zagueiro, acho que é luco o nome dele né, houve o 84, o pá do 85 aqui já, carta que eu uso, do lado dele colocou o Hummels aqui, que é bem lento viu, a aceleração dele é bem fraca, lateral direito colocou o Meunier, vamos testar pra ver se ele tá bom, e na esquerda colocou o Schultz, que é uma carta bem veloz e boa também né. E o goleiro aqui é o Burke né, dá pra ele pegar também o Burke talvez, do meu legado, aqui no desafios do meu legado, daria pra ele tentar se ele jogasse aqui, pegar essa carta do Burke, que ia ser legal eu acho, mas vamos brincar aqui primeiro num contra, no download de ataques, e depois pra um contra um, um over parecido aqui, vamos brincar, vai Sanchinha, velou, parou, deu o passe, porque que o Royce parou galera, tive aqui até que o Royce parou de correr no meio do lance, vou tentar colocar em aproximado pra vocês verem, que ele para do nada, a landa na esquerda não pode errar na halandezinha, agora vamos ver a direita, foi, dá até medo, vamos tentar jogar pra esquerda, boa, na esquerda sem erro, dá um de cruzamento direto, passe, boa haland, hat-trick já, vamos lá, mais um pra cá, primeira, enchi demais, ainda foi hein, pô, esse haland aqui tá bom galera, tá bem bom, agora aqui é colocado né, tem muito o que fazer não, falta do Hazard pra bater, boa, 1, 2, 3 e drible, errei a hora do drible, assim deu certo, eu errei totalmente o tempo do drible, até porque o Haland é um dos mais ágeis né, que é da força, o goleiro do cara é bem fraquinho, não sei o que é não, mas essa bola dá pra ter pegado eu acho, Sanchinho, vamos no colocado, olha Sancho do céu, branch aí não erra né branch, Bom, boa vitória aqui, quero ver num contra um agora, vamos lá, pegamos a vitória aqui que tem, tem um time bom e tal né, mas vamos ver, a gente tem, eu acho que nosso time aqui é um pouco melhor, não sei se é um pouco melhor também não viu, que legal, que eu não tô de amarelo, o cara tá de amarelo, eu que sou o Borussia, ó, o time do cara é melhor né, tem um over menor, mas o time é melhor, que passe horroroso do Burke hein galera, Poxa, se fazer um gol assim, o time totalmente sem ângulo, aí né, não dá, Hum, vai Henrique que eu protege, tentei dar a segunda volta ali que não passou ninguém, o juiz marcou uma falta que pra mim foi inexistente, segundo pau, e pra fora, ele só mesmo, ele é meio emocionado pra marcar né, tipo, ele marca muito em cima, ó, ah, rapaz, será que ele bate colocado? ia ser super irreal se ele tivesse esse gol aí né, então é justo não fazer, eeeh, que, que beleza, eu sou, ô, moscano, tô moscano, boa, hummels, azar, rois, hum, vai passar na frente, vou passar pro Haaland, não fui bem não, galera, fui bem não, dá pra eu ter feito coisa bem melhor, mas num cara ítolo, deve ser BR não, só que ele tá meio aqui, não sei, ficar mudando nesse negocinho aí, não tô entendendo o que ele quer dizer, tô jogando de boa com o cara, sem ficar vazando apelação, não aconteceu nada absurdo no jogo, não entendi, vamos ver se o Hummus consegue me livrar dessa aí, que eu tô achando que eu me lasquei, vai piché, vamos tentar o conto tá agora, se lascou, amigão, manda pro Haaland, vamos mandar pro Haaland, devolve, ai, eu acho que eu mosquei, galera, ai, eu mosquei, eita, agora ele pode mandar o negativo, agora ele tem motivo pra fazer isso aqui, agora ele tem motivo, tudo bem que eu não posso real mudar isso na cara, mas agora ele tem motivo, pelo menos, que a bola voltar exatamente no meu pé, é um pouquinho forçada, igual acertar esse lançamento aí, também é meio forçada, vamos lá, arrasar, corta, e bate, ah, rapaz, esse aí eu queria que entrasse, hein, galera, não sei se dá tempo de eu bater colocado, mas se eu bater esse colocado, ai o negócio ia ser legal, ih, rapaz, fiz cagada, mas ele também fez, segura, eu não sei o que tem que fazer, e o cara vacilou, hein, mano, o jogo tá roubado, hein, que handicap que eu tive agora, e esse jogo aqui, tudo bem, o cara não jogou pra vencer o jogo aqui não, tá, mas os lances da bola, tipo, tá dolando no rebote pra mim, algumas coisas assim, foi bastante favorecida, que nem eu falo, que eu não falo assim, que exi, ó, eu vou fazer gol contra, tiltou, tiltou, é que nem eu falo, quando eu falo que de handicap, não é um handicap do cara mais fraco vencer o mais forte, é de acontecer favorecimento, é tipo, que nem esse jogo aqui, eu fui favorecido, o jogo é o cara, mas eu fui favorecido, dá reboche no meu pé, aí o cara foi tiltou aqui, começou a fazer gol contra, mas foi um jogo que foi realmente zoado, também ficaria nervoso, se eu fosse ele, beleza galera, então, é isso aí, vídeo de aqui tranquilinho, sem estresse, pensamos um time bom, time legal de se jogar, espero que ele mantenha no Borussia aqui, que vai vir cartas boas do Borussia, eu acho, então, deixem o like aí, se inscreva aqui no canal, se puder vir o sublinho do boss, inclusive aparece aqui, ó, do lado, os sublinhos do boss do canal, então, se torne um se quiser, ativem o sininho aí, vejam o vídeo que apareceu aqui em cima, o outro aqui também, e em breve, E.P. Novito, da novela do boss, não percam, então galera, é isso, valeu o que eu vou até aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e falou, valeu, fui, e tamo junto.